Olá galera, aqui quem fala é o Luquinhas e hoje galera eu vou trazer para vocês uma possível nova série aqui no canal Eu vou estar fazendo uma série de Minecraft Survival, isso mesmo que vocês ouviram Tá, vamos pegar uma coisa, já começar a coletar um pouco de madeira, de recursos Tá, vamos lá, dando a árvore Quase acabando galera Ai, aí acabou, vamos fazer uma Minecraft Survival, a gente já começou a se equipar Tá, vamos aqui, Minecraft Survival pronto Peguei essas madeiras, vamos fazer agora o Stick e fazer uma picadinha de madeira Tá, peguei o Stick Agora eu vou fazer uma picadinha de madeira Eu não vou fazer a espada de madeira porque eu acho que não compensa, velho Eu vou fazer já a espada de pedra Será que tem uma caverna aqui? Tem uma caverna aqui galera Tá, vamos pegar a pedra aqui Tá, vamos lá Vamos pegar a pedra E galera, eu estou muito empolgado por essa série Porque eu quero muito que ela dure pelo menos uns 100 episódios galera Tá, vamos começar aqui Tá bom, tá bom de pedra já Depois eu pego mais Tá, cadê meus cortes aqui Fazer uma picadinha de pedra Piura de pedra pronta E agora Vamos pegar mais pedra E depois a gente fazer um monte de equipamento Olha como é muito mais rápido Muito mais rápido Vou pegar mais pouco Galera, lembrando que vai ter episódio todo domingo Todo domingo eu vou lançar um novo episódio aqui por sério galera Tá, vamos Terminamos de pegar as pedras Já está bom Fazer uma fornalha já E nossa cara já está falando de noite Tá, vamos pegar Fazer uma fornalha Colocar a fornalha aqui Eu só vou rodear galera Eu vou pegar um pouco mais de madeira Primeiro eu vou rodear só a nossa corpinho table ali Só pra gente Só pra gente não morrer na primeira noite Ah galera, lembrando A gente não vai morrer não A gente só vai No primeiro episódio Só vai ter Vai ficar no pacífico ainda galera Só pro primeiro episódio a gente não morrer Tá, vamos terminar de quebrar essa árvore Vamos lá Só falta mais uma E pronto Já escureceu já galera Já tá de noite já Tá, ó Ah é Galera, me esqueci de uma coisa Vamos colocar aqui o Keep Inventory True Pra quem não sabe é o Como que é galera? É o É o comando que não deixa a gente Perder os nossos itens Quando a gente morre Então vou colocar aqui ó Keep Inventory True Pronto Ué Os comandos não estão habilitados nesse nível Tá Primeiro vamos Vamos ver Tá Colocar Isso é Gente Tá ligado Ah gente Eu esqueci de uma coisa É Game Rule Antes Opa A gente tá me errada aqui Game Rule Keep Inventory True Tá Próximo E pronto Agora a gente Quando a gente morrer A gente não perde nossos itens Tá Fazer aqui ó Agora a gente vai rodear nossa casa Só Só Uma mini casinha Só de 4x4 Opa Que não cortei Teve um Tá Vamos colocar Só uma mini casinha Vamos lá Só pra colocar Dois de altura Já tá bom Já Tá Vamos colocar aqui Tem uma árvore aqui Uma folha de árvore aqui Então vamos Aí Tá Colocar Nossa madeira já tá acabando de novo Né velho Tá Vou colocar aqui Opa Opa Tá Vamos cobrir essa madeira Que a gente colocou errado Tá Agora a gente Tampa Aqui Se bem que eu posso fazer uma porta Né velho Tá Vamos continuar aqui Vamos fazer uma porta Nossa velho A gente A gente tem um Tem um azar Aqui Tão grande Que Só falta mais uma Malha pra fazer porta Tá Vamos quebrar essa madeira aqui Que a gente nem tá usando Ela mesmo Então vamos quebrar Ela na nossa casa Tá Aqui Cadê Cadê Que eu não vintei Tá Vou colocar aqui Pra fazer Nossa porta Colocar nossa porta Aqui E agora a gente tem uma mini casinha sem teto Galera Tá Vamos começar A minerar Se bem que Nossa Eu preciso pegar mais madeira Fazer Cargão vegetal Pra fazer tocha Tá Vou começar A pegar mais um pouco de madeira Opa Cadê a madeira Ué A gente já pegou Dessa árvore Tá Vou colocar Vou pegar mais madeira Vou pegar essa árvore Inteira Do meu mês Ah Tão pegando Árvore Tão terminando Falta mais três blocos Se eu não me engano Ou Só falta isso É Faltava três Tá Vamos ver Pronto Pra nossa Mini casinha Que é temporário Pronto Parkour Nossa Boa Tá Galera Hoje Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no meu canal Que eu quero muito chegar A meta de 100 inscritos A meta Do vídeo É Cinco likes Pra eu continuar com a série Galera Então é isso Falou Valeu E fui Tchau galera